Então vamos ao nosso exercício. Como você aprendeu muito bem como utilizar a potência, a raiz, etc. Eu quero que você resolva agora um probleminha muito simples na matemática e muitíssimo conhecido, que com certeza absoluta você já viu ele no seu ensino médio, que é o Teorema de Pitágoras. Além de toda essa explicação que a gente conhece de matemática, eu vou deixar uma coisa bem mais simples para você. Você está vendo que a gente tem uma hipotenusa, que é o A, e nós temos dois catetos, o B e o C. E esse teorema diz que A² é igual a B² mais C². Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E para lhe ajudar, eu já criei aqui como será o nome da nossa função e que ela recebe agora apenas dois parâmetros, que é o B e o C. Então você já deve ter notado que essa função irá retornar qual o valor da hipotenusa. Tudo bem? E é óbvio que a gente só vai poder utilizar internamente nessa função todas aquelas funções que nós já vimos na aula 1 e na aula 2. Bem simples, né? Você vai ver que vai ser bem sossegado para você resolver isso aí. O mais importante desse exercício é que eu quero ver como você está aplicando as nossas funções que já criamos, que elas foram feitas exatamente para isso. Para que nós possamos reusá-las em diferentes problemas a serem resolvidos. Beleza? Então boa sorte e até a próxima aula!